Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Schell, Ronaldo Coutinho. Se inscrevam, tem aqui os diversos vídeos, o pessoal pode dar o like, os shorts também, os canais parceiros, dentre eles o Peter. E temos aqui no Instagram, clima.terra, onde o pessoal pode vir aqui, clima.terra, vem aqui no grupo VIP e tem todas as informações de como participar. Previsão para o Brasil, previsão para o Sul, tem previsão atualizada duas vezes por semana, de segunda a sexta, sábado e manhã. Previsão bem detalhada para até sete dias, tem mais atendência todo sábado. Enfim, bastante informação que a gente não consegue dar aqui por causa do tempo. Então, tem aqui o grupo VIP, Brasil e Sul do Brasil. E vamos aqui a nossa imagem do radar, antes de ver aqui. É, mas é só ele encrencar, né? A manjeira aqui, se ele vai, vamos pegar aqui pelo outro. Quando não tem um, a gente caça com um, com um gato. Vamos ver aqui, copiar. Ah, vou pegar para cá, copiar aí. É, não teve jeito. Então, vamos ter que pegar esse aqui mesmo. Aqui, pronto. Aqui nós temos o quê? No centro do Brasil, nós temos aqui no centro do Brasil, tem aqui mais satélite, ó. Está bastante nublado em toda, praticamente o país inteiro. E mais a carregada aqui na região sul do Brasil. Então, nós temos bastante nuvens nessas áreas que, gradativamente, vão começar a, vamos dizer assim, aumentar e dar origem à chuva, né? Pegando aqui, ó. Vamos pegar aqui mais, vamos ver se tem aqui mais no centro. Ó, tem chuva aqui na região de Brasília. Isso agora, hein? Agora às nove e meia da manhã, praticamente. Entre Goiânia e Brasília, Sul do Goiás, Pátria de Minas, área do Triângulo Mineiro, começa a ter também aqui, ó, na região de Uberaba, Frutal, começa a ter pancadas de chuva, vai começar a engrossar. Em São Paulo também tem bastante chuva e assim vai indo. E vamos agora para o nosso dia a dia. Para amanhã, nós teremos o quê? A frente fria que está passando hoje, ela organiza a chuva nessa região e continua mantendo a chuva aqui, ó. Tem chuva aqui no centro-oeste de Minas, em boa parte de Goiás, principalmente o centro-sul. O centro-sul do Mato Grosso também com chuva, norte, Mato Grosso, onde está em azul, onde a chuva pode ser mais forte. Chuvas isoladas aqui no Amazonas, mais chuva aqui no Acre, Peru e Bolívia, principalmente aqui nas nascentes do Rio Madeira. Aqui também na região de Rondônia. Tocantins também, pancadas isoladas de chuva. Aqui, ó, no oeste e sudoeste da Bahia, norte, Minas. Aqui no oeste do Piauí, centro-sul do Maranhão, centro-sul do Pará, Amazonas e Roraima. Então, toda essa região aqui tem pancadas de chuva. Essa faixa aqui, mais clara do mapa, aqui nós temos o quê? Condições de tempo, assim, mais seco nessa área. Se tiver chuva, é bem isolado. Vem a mapa, praticamente nada. Macapá, Delém, Marajó. Aqui na metade norte do Maranhão, grande parte do Piauí, grande parte, praticamente todo. Ceará, o elefantinho, o leste da Pareiba tem alguma chuva, o leste de Pernambuco, aqui entre Maceió, em direção a Recife, litoral de Sergipe, talvez a região ali da Aruá também alguma chuva e o litoral aqui da Bahia. Toda essa região aqui, sol, nuvens e alguma pancada rápida de chuva. Chuva mais significativa aqui, ó, entre o Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Quando a gente pega aqui no dia 9, que é sábado, a frente avança mais um pouco, organiza um canal de umidade aqui, ó, mantendo chuva aqui no Amazonas, Acre, Rondônia. A chuva sobe um pouco mais aqui no Mato Grosso, pancadas de chuva e trovada, seja de manhã, tarde e noite. Períodos maiores e melhor aqui na parte sul do Mato Grosso, norte do Mato Grosso, chuvas mais intensas aqui no Goiás. Pode chover forte em Goiânia, talvez Brasília. Chuva ganha força aqui em Minas Gerais, no centro-oeste, noroeste de Minas, avança para o norte, o sul da Bahia, todo o sul, sudoeste e oeste da Bahia, a chuva começa a avançar e vai melhorando. A chuva vai melhorar agora do fim de semana para frente, ela melhora bem aqui em boa parte da Bahia. Inclusive na região de Irecê também vai melhorar a chuva. No sul do Mato Grosso, no sul do Piauí, no sul do Maranhão e Tocantins. Grande parte aqui do Nordeste, por enquanto, um sábado de tempo mais seco. Sol, nuvens e chuva rápida aqui no litoral, principalmente entre João Pessoa, Recife e Maceió. E aqui nessa área, pouca ou nenhuma chuva. Quando a gente vê o total de chuva, temos aqui, nos 15 dias, bastante chuva aqui no Roraima, toda essa região aqui, no Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, centro-sul e oeste do Pará. Melhora, começa a melhorar no Amapá, por isso aumenta a metade norte. Começa a melhorar aqui, no centro-sul do Maranhão. Essa chuva começa a melhorar, principalmente desse fim de semana para frente. Aqui, no centro-sul, oeste e sul do Piauí, também melhora. No oeste do Pernambuco, um pouco mais de chuva entre Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e a Bahia. Como eu falei, melhora bastante a condição de chuva, principalmente desse fim de semana para frente, a chuva começa a espalhar pela Bahia. Com boa chuva no centro-oeste, no sudoeste e sul da Bahia, Recôncavo Baiano, até na região de Irecê, a chuva ganha força também no norte da Bahia. Só esse cantinho aqui da Bahia que pega Chorrochó, Paulo Alfonso, partes de Euclides, Tucano, é que tem pouca chuva nesses 15 dias. Assim como essa parte da Sealba, interior da Lagoa de Sergipe. O semiárido do Pernambuco é normal não chover nessa época, pouca chuva. O extremo oeste de Pernambuco pode ter chuva, o sul do Ceará também e o litoral do Ceará. Pouquinha chuva no Ceará, pouquinha chuva no Elefantinho e na Paraíba. O destaque mesmo é a melhora da chuva em toda a área do Mato Piba, muita chuva aqui no Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais também nessa parte. E aqui na Bahia, vai ter vários pontuais aqui que vão passar dos 100 milímetros. É bastante água para 15 dias. Tanto que a anomalia está aqui, acima do normal no Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, melhora no Amapá, diminui a anomalia negativa no Pará. Normal, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo do Maranhão, acima no sul do Piauí. Grande parte da Bahia já fica acima do normal, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Minas e Norte, Mato Grosso do Sul. Deu uma boa melhorada nesse sentido. Na temperatura, calor normal. Aqui na região do Amazonas, incluindo Manaus, de 32 a 36 graus. Aqui 38, não Pará. Macapá e Belém na faixa de 34 a 36. Boa Vista, um pouco menos. Diminui o calor aqui em Roraima, com a da chuva. No leste do Maranhão, Piauí, na faixa de 35 a 38. 34 a 38 em várias áreas do Ceará. Oeste, Elefantinho, Apata. Semiário da Paraíba, do Pernambuco, Norte da Bahia. Diminui um pouco aqui em cima da Chapada. E aqui em Minas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e Tocantins e Sul do Pará, não tão quente. Na sexta-feira, tu vê que diminui o calor aqui no Amazonas, por causa da chuva, no Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Sul do Pará, Minas, oeste, extremo oeste da Bahia. E fica quente aqui no leste do Maranhão, Piauí, no noroeste do Pará. Aumenta um pouquinho aqui em Boa Vista, em Roraima. Aqui no Ceará, Elefantinho, Paraíba, Pernambuco, Norte e Oeste da Bahia, também faz calor. 35 a 39 graus nessas áreas. Fresquinho em Goiânia e Brasília. Em termos de mínima, nada espetacular. Grande parte do país aqui, mínimas de 22 a 27 graus. Nessas áreas mais claras aqui, onde as mínimas ficam perto ou abaixo de 15, 20 graus. Então, fresquinho em Goiânia e Brasília, algumas áreas de Minas, Chapada na Bahia, alguns pontos altos aqui de Pernambuco. A grosso modo, uma noite quente normal da época. Mesma coisa no sábado, também sem alteração. Fresquinho nas áreas mais altas. As capitais, Goiânia e Brasília. Então, a boa notícia é a chuva voltando para o Nordeste, principalmente Bahia, Maranhão, Piauí, a partir desse fim de semana para frente. Então, muita gente da Bahia pode ter até chuva forte nesses próximos 15 dias, o que vai ser muito, muito bom. E aqui nas outras áreas, também tem que ter o cuidado. Em Minas, Goiás, Mato Grosso, pode ter transtorno com chuva forte. Acompanhe aqui o nosso canal, se inscrevam, dê um like e acompanhe as mídias sociais, mim e do Peter. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.